Estrela do Mar, apoio cultural, Unipilots, cooperativa de apoio e logística aos práticos da ZP1. Nós estamos aqui em Macapá, num grande acontecimento que é o seminário de lama fluida, onde tem vários atores, entre eles a marinha, senadores, governadores, enfim. O que você está achando desse evento, em particular, para o 4º Distrito Naval? A área do 4º Distrito Naval é bastante grande, eu pude mostrar. Nós somos 23% do nosso território nacional, quase um quarto. E, no entanto, temos uma bacia hidrográfica imensa ali, num litoral também bastante extenso. Nós temos mais de 3 mil milhas navegadas de rios, fora os furos e alguns outros riachos e afluentes não hidrografados, ou seja, é uma área muito grande. E, para essa região, é importante a gente destacar que o rio é a rua. Nós não temos estradas nem ferrovias, então toda a parte, não só social, mas a parte econômica, ela flui por esses rios. E esses rios desembocam, todos eles dentro dessa bacia toda, na Barra Norte daqui do Amazonas. Então, essa área é uma área de extrema, digamos, importância. E o comando do 4º Distrito Naval tem uma atenção especial. Se nós hoje pensarmos que aqui é um portal, e se nós fecharmos esse portal, nada sai, nada entra de mais da metade do Brasil. Que é o Amazonas, a parte norte e a parte do centro, do centro-oeste. Que grande, uma percentual hoje, diria que bastante significativa do nosso agronegócio, flui por aqui, além dos minérios. Então, a importância desse seminário, ela, na realidade, não é uma importância local. Eu falei até, durante o seminário, sobre a posição do Brasil em infraestrutura e logística, de acordo com o Banco Nacional, o Banco Mundial. E a realidade é que nós estamos numa posição bastante degradada. Nós estamos entre o 42º, o 52º, e logística e infraestrutura. E ao país cabe algo melhor. E essa melhora, ela também tem que ser muito incentivada por aqui. Porque nós estamos falando de escoar comodos importantes, que hoje fazem com que a nossa economia não pare. Pelo contrário, os números aqui dessa região, eles estão indicando só crescimento. Crescimento de safras, escoamento e novos mercados. Então, para que a gente, na realidade, seja efetivo, um dos caminhos é o que a gente está discutindo aqui nesse seminário. É a técnica, fazendo a coisa de forma muito segura, mas muito planejada, para que a gente possa aumentar o calado dos navios, ou seja, aumentar a possibilidade de carregar os navios de forma plena e que a gente barateie o custo dessa mercadoria para que a gente possa concorrer no mercado internacional. Legenda por Sônia Ruberti